O que é que tá rolando? Tô descabelando, belezando Da manhã, é? É pra mim, gente, tem que ter a bolicha, né? Ai, ainda tô meio cansadinho, eu tô me renovando aqui, viu, minha filha? Nós estamos tudo mole Liga, vim ver o caminhão aqui Você viu o caminhãozão já? Vim não Vim não, tô trazendo E qual foi o problema? Já arrumou sua roupa pra amanhã? Você não arrumou a roupa pra amanhã? Nossa, você não vai não no xadrez? É, menina Cadê sua mãe? Olha o carro do milho vindo, sai daí Pode brigar pra vocês dois Eu não sei Pare Eu não sei Vai deixar, querida? Você me deu os pés da pés Gente, eu não tô nem afim de falar Vocês vão acreditar, tão cansado que eu tenho Amanhã eu volto com tudo falando Mas hoje eu... Hoje eu não tô... Boa noite Boa noite, educada Olha quem tá nos meus braços Pega aí Eu tô nem afim de falar Porque eu sei que eu vou gastar minha voz todinha amanhã e depois Tá sorrindo por quê? Eu tô só o mau humor Você vem amanhã? Eu acho que não Tô pensando Você vem? Vem Tô pensando Tô decidindo ainda Se eu vim eu lhe aviso, viu? Eu sei que você vai vim Eu vou me dizer E eu vim amanhã Com um monte de prêmios Eu queria tanto ganhar Você queria ganhar? Poxa, é só participar Quem sabe? Ser baratinho Entendeu? Manda sua mãe participar Ganhar de novo Tem um monte de coisa dentro Tem geladeira Tem fogueirão Tem moto Tem sofá Tem... Eu quero moto Eu quero moto Eu quero moto Mas você nem pilota ainda Eu queria ir ali Aí eu coloco Duas pernas falsas Aí eu coloco As duas pernas falsas lá Aí é só eu controlar Entendeu? Você consegue, né? Eu não sei Oi, Carlinho Tudo bem? Aqui na festa Preparativo do São João Sou muito feliz Isso aqui, Carlinho Eu... O Rafael Ligou pra mim Querendo umas coisas Aqui pra filha Liga aí pro Carlinho Maia Vou correndo Vou agora Porque eu gosto muito de você, Carlinho Sabia? Eu vi você beber Eu vi você crescer Eu vi sua mãe cuidar de você E hoje é uma honra ver você Onde você está, Carlinho Que Deus te abençoe, né? Quando você trabalhava em uma rádio aqui em Penedo Aí você chegou na minha lojinha Que eu tenho uma lojinha no comércio Aí você chegou com o Lucas Com as revistas Querendo que eu assinasse a revista Pra que você pudesse... Eu pudesse pagar um cantinho de dinheiro Pra vocês terem um dinheirinho, né? Aí nesse momento eu estava assim Um pouco de condição Aí eu fiquei triste Quando você saiu, Carlinho Eu fiquei chorando Porque eu não pude fazer nada, né? Mas quando eu vejo você hoje bem Eu fico muito feliz, Carlinho Eu agradeço todos os dias a Deus Juro a você Eu sempre digo Meu Deus, muito obrigada por ver a Maria bem Por ver o Vigílio bem Porque o Vigílio e a Maria sabem Enquanto a gente se conversava Quando a gente... Que na verdade, Carlinho Você ainda tem um parentesco comigo Sua mãe Sabia disso? Não Pergunte Pergunte o Lucas Pergunte A sua família Entrando em depressão Tira o traseiro desse sofá Volta a fazer o que você mais gosta de fazer Aí foi aí, Carlinhos Que tudo começou Aí Jana começou a me divulgar Josi, meu amor Você quer arrastar no dono, na torta Eu que amo no fundo do meu coração Aí o que foi que você fez comigo Olha só o que você fez comigo Vê se você foi Nesse momento eu estava separada Nesse momento eu estava sem nada Eu tinha... Eu tinha o pó do café Mas não tinha o açúcar Aí olha o que você fez comigo É uma história muito bonita Aí você me chamou Você Suba aqui comigo Aí na hora que eu digo Eu, Carlinhos Aí você me falou assim Você mesmo Aí eu comecei a chorar Tá entendendo? Aí você, ó Dançou comigo Foi em 2017 Aí você me falou assim Tá entendendo? Tá entendendo?